Bem-vindos ao nosso canal. Peço que se inscreva e deixe o seu like. Em discurso no Pará, o presidente Jair Bolsonaro desafiou a CPI da Covid, que acontece no Senado Federal, e disse que a comissão não vai derrubar o governo federal. Bolsonaro discursou durante um evento no Pará, onde assinou a ordem de serviço de asfaltamento de uma parte da rodovia transamazônica. Não vai ser uma CPI da mentira, onde não se busca a verdade, que se ilude achando que vai derrubar o governo federal, disse Bolsonaro.